Como que acontece esse convite pra te assistir? Você foi fazer o que lá na Band? Na verdade, eu peguei uma carona, né? Porque a Fabi, ela trabalhava lá. Era assistente de palco. E ela morava em Pirituba, e eu morava na freguesia. Eu tava de carona com ela. Eu lembro que eu fui... A gente veio fazer um teste do comercial da Cerveja Antártica, e ainda passei nesse teste, que era com... Ô Mila... Sei, sei. O carinha... Minha e uma noite... Netinho? Netinho, exatamente. E eles estavam selecionando a Mila. Sei. Não, não. Peraí. Não. Nossa, que doideira. Isso foi o Criança Esperança. Nossa! Que eu fiz a Mila do Netinho, mas esse era um comercial que o Netinho também tava... Ah, outra coisa. Entendi. Tranquilo. Tudo bem, né? Tenho 43 anos. Cerveja pra Criança Esperança. Tudo bem. Tudo bem. É porque tinha conexão. É, porque o Netinho tava na vida. O Netinho tava bombando, exatamente. Pô, ele bombou muito, é verdade. Ele bombou muito. Essa música. E aí você passou no... Nos dois testes. Mas o Mila da Cerveja Antártica eram várias bailarinas. Era um grupo de bailarinas que dançavam no comercial. E o Mila... Mila foi milhões de bailarinas. Mudou o som aqui, né? Não, você sabe... Você não tá me prejudicando, né? Não, é só aqui o cabinho. Às vezes você mexe... É só mexer o cabinho aqui. Não é nunca na... É só mexer o cabinho. Ah, então tá bom. Não sou eu, porque eu tô mexendo tanto isso aqui. É, eu acho tão legal. Eu gosto muito mesmo. Mas de verdade, de verdade. Parece que eu tô num programa de rádio. Eu amo rádio. Mas isso daqui é um programa de rádio, se for pensar. Só que é filmado, mas é um programa de rádio, né? Mas eu amo rádio, sério, sério. Tenho a pena. Né? Vamos montar um rádio, cara. Vamos montar um programa de rádio. Vamos montar um programa de rádio. Agora é... Podcast é moderno. É o rádio moderno. É o rádio moderno. Então, aí... Você pegou carona... Tá borrado o meu olho? Acho que não, né, Lene? Dá uma olhada. Não, né? Não consegue ver isso, né? Tá bom. Então, aí eu... Enfim. Encontrei a Fabi no teste e ela falou, ó, preciso passar na Band pra pegar... No teste da cerveja. É. Vocês se encontraram. Não. É. Ah, tá. E ela me deu carona, só que ela tinha que passar na Band. Tá. Porque ela trabalhava num programa já há um ano, do Luciano Huck. Tá. Programa do H já existia há um ano. Ah, já existia, é verdade. É que eu não conhecia. Ninguém conhecia. Porque não... Não dava ibope. Era um programa que não tinha. Era zero de ibope. Só que... Olha que coisa. Quando eu cheguei lá na produção, eu entrei na produção, fiquei esperando a Fabi. Só que eu tava com o meu book na mão. Porque naquela época a gente dava de book. Eu era da táxi também, na adolescência. Não sei se você lembra, tinha uma agência chamada táxi. E eu tava sentada com o meu book na mão. Eu podia ter deixado o book no carro, né? É. Por que será que eu levei? Você vê? Gente, nunca tinha parado pra pensar nisso. É mesmo, né? Que doido. Talvez com medo de... Não, talvez porque eu já queria... Já tava conectada ali, querendo um emprego. É. Vai que eu levo o meu book. Vai que... Vai que nunca... Tinha que estar sempre preparada, né? Tava lá o book. Sempre preparada. Sentada e arrumada, porque você tinha ido pra um teste. Tava tudo bonitinha, tudo nos conforme. Mas aí, eu lembrei de uma coisa. Quando eu cheguei lá, eu lembrei do programa. Há um ano atrás, antes desse momento que eu estava ali sentada, na produção, na sala. Sim. Eu fiz o teste pra ser assistente de palco. Olha que... Antes de estrear o programa. Nossa. Você não sabia disso? Não, não sabia não. Eu já falei isso em algumas entrevistas. Só que nem eu lembrava, né? Mas quando eu cheguei lá... Mas você não passou? Eu lembrei do Theo Werneck, que tava lá. O Theo era DJ. Não passei. É, o Theo Werneck. Ninguém me viu. Eu não passei. Mas eu não tinha conectado nada. Isso depois, tá? Eu já tô adiantando aqui as coisas. Mas aí, eu sentei lá. Não falei pra ninguém que eu tinha ido lá um... Poxa, eu ia ficar lá falando que eu fui lá e que ninguém me viu. É, claro que não. Lógico que eu só falei depois que eu já tava famosa, né? Os tomas a gente não conta, né? Só depois que a gente levanta. Aí, eu tava lá sentada, conversando com a produção, as meninas e tal. Começando a pedir meu book. Tavam olhando meu book. Coincidentemente, nessa semana, o Celso Tavares... Você lembra do Celso Tavares? Lembro, lembro, sim. Diretor que era diretor artístico da Band. Que é um querido até hoje. A gente tem um grupo, né? No WhatsApp da gente, da H, né? A gente fez nosso encontro, tem uns três anos. Antes da pandemia. Nosso primeiro encontro. Iamos fazer todos os anos e aí veio a pandemia. A pandemia. E aí, o Celso tinha visto, na Espanha, um programa que uma menina depilava e usava lingerie num quadro, num programa de adolescentes da Espanha. Ele tava no hotel. E ele trouxe essa ideia para a produção. E aí, essa mensagem tava lá. Ele tava assim, poxa, vamos então, o Celso trouxe isso, vamos tentar fazer um piloto. Mais ou menos parecido com o que o Celso viu lá na Espanha. Mas já pra colocar no H ou não? Não, era um piloto, porque a ideia era pra colocar no H. Então, a produção, eles já tinham feito uma reunião dessa. Ah, entendi. Um dia antes de eu aparecer lá. Caramba. Na semana, assim. E eu tava lá e ninguém me falou nada. Só pediram pra ver meu book. E mostraram meu book pro LP, que tava numa sala separada, que é o diretor. O LP Simonetti. Você conhece o LP Simonetti. E aí, beleza. Só isso. Deixei meu telefone e fui embora. Aí passou o quê? Umas três semanas. A Pathy me mandou mensagem, que é minha amiga também até hoje. Pathy produtora. Produtora, você lembra da Pathy? Lembro. Eu acho que eu lembro. Tem a Pathy docinho e a outra Pathy. Eu acho que eu lembro. Que deu olho azul. A Pathy, ela casou com o Joca. Tem um restaurante agora. Ah, tá, tá. O Joca de lá também. O Joca também trabalhou lá? Não, qual o Joca? Tem um Joca que trabalhou na produção, não sei se é o mesmo. Não, o Joca, esse Joca da Pathy? Ah, eu confundo tudo. Tudo bem, eu também, faz parte, né? A gente não tem como me lembrar do detalhe. É outro Joca, então. É, pode ser. Não sei se o Joca realmente trabalhava lá. Eu não lembro do Joca. Eu lembro, sei, conheço o marido dela, mas o Joca é cozinheiro-chefe. Ah, não. Então não é. Acho que não. E aí, e a Pathy é super simpática. Eu comei um telefone e tal, não sei o quê. Suzana, olha, você veio aqui aquele dia. E a gente tá pensando num quadro, se a gente quer gravar um piloto primeiro. Aí tem um cinto. Eu pensei em trazer um cinto, mas tá bem que eu não trouxe, que já tinha um cinto. E aí, que eu não uso quase cinto. Meio inútil pra mim, os cintos. Aí, eu falei, bom. Aí, quando ela falou, nossa, mas é... A lingerie... Ah, ela te explicou o que é. Ela me explicou o programa que ele tinha visto na Espanha. Que nem eles sabiam como era direito, não tinha nome, não tinha nada. Não tinha nada. Só que tinha uma menina... Quando ela falou de lingerie, eu falei... Eu falei, não, muito obrigada. Não é bem isso que eu tava... Não é bem isso que eu... Eu vou fazer sucesso, mas como atriz, né? Não de lingerie, né? Na minha cabeça não tinha nada a ver com o que eu tava planejando. Procurando. Não, com o que eu tava investindo na minha carreira, na minha vida, nos meus sonhos e tudo mais, né? E minhas amigas tudo entrando na Globo, a outra entrando no SBT, a outra... E eu sabia que a minha história também ia acontecer. Já tava trabalhando nessa época? Já tava na novela? Sim, sim. Éramos seis, lembrei. Éramos seis. Ela estregou no SBT, no SBT, pro Caio também. E aí a gente desligou. Eu falei, ah, não, obrigada. Ah, você recusou na primeira. Sim, sim, sim. Aí ela ligou, aí eu de novo. Nem tinha falado pra minha mãe, né? E aí, nessa vez, ela falou, Su, o seguinte, é só um piloto. Vem só aqui pra gente conversar. Porque a gente fez teste, nessas três semanas que se passaram, que eu não falei não, eles fizeram teste com outras, só que eles queriam morena, porque eu acho que era morena, né? Não sei, porque eu acho que eles encanaram comigo. Entendi. Quando eu fui lá, tava na semana. O LP deve ter falado, é... E aí eles abriram testes e não deu certo. Nenhuma atriz bailarina, alguma coisa assim, né? Não sei. O que que eles pensaram? Eu só sei que ela falou, mas a gente abriu, mas ninguém... Você chegou aqui naquele dia e tal, e foi tão legal, e o seu perfil, o seu perfil... Bom, eu só sei que eu falei, olha, eu vou conversar com a minha mãe, depois eu falo com você. Conversei com a minha mãe, falei, mãe, é o seguinte, é assim, 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 assim. Tem que usar lingerie, não sabe como que é, direito, tá todo mundo confuso, mas é... Ela falou, por que que você não... não estamos devendo a faculdade? Três, dois... A mãe prática, né? Falou assim, filha, estamos devendo a faculdade três meses. Mas ninguém vai ver, a gente não sabe que programa é esse, ninguém conhece. Seu pai não... porque minha mãe, né, paraibano, né? Nossa! Nossa, machista! E eu... eu mesmo era machista. Mas tinha o lance da máscara ou ainda não? Não, a máscara foi eu coloquei, justamente pra me esconder. Mas foi a ideia dela ou a ideia sua? Minha. Não, foi minha porque eu cheguei lá no figurino... Ah, tá. E eu vi uma... na verdade eu não vi a máscara, no figurino eu escolhi o chicote. Quando eu pedi... mas aí, calma, tô chegando lá. Tô enrolando muito? Não, não, o quê? Tá bom, foi ser dito. Não, aqui é tudo. É tudo vai na vibe, né? Bom, aí foi isso. Aí a minha mãe teve essa ideia e falou... Vai lá ver qual que é, né? Vê se eles pagam, se eles pagaram a sua faculdade, né? Mil reais, tá atrasada, dois meses. E beleza, você faz o piloto, você não vai fazer mais? É só uma vez? Ah, entendi. Falei, é mesmo, né mãe? E aí foi lá, cheguei lá na produção, aí conheci o LP, né? Assim, eu já tinha visto um dia que ele tava lá, mas a gente não conversou. Ele era o diretor já do programa? Já, do H. E aí, eu falei, olha... Não, aí o Luciano apareceu na produção, porque eles queriam me apresentar também pro apresentador. E aí o Luciano falou, meu, eu falei que eu era atriz, fazer teatro, assim, então você manda, você faz o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Ele te deu liberdade pra... É, fazer o que você quiser. A única coisa que tem que fazer é que tem que arrancar o pelo do... Na verdade, foi isso. Ele falou, isso que tem que fazer. Agora, de figurino, de tudo, você fica à vontade. Então, a ideia não era... Se eu não quisesse colocar as lingerie, eu poderia ter colocado outra coisa. Ah, é? Entendeu? Por isso que eu coloquei uma capa de professor e tal. Eu improvisei tudo, improvisei... O chicote também? O chicote. E pedi pro camareiro comprar uma máscara de gatinho. Ah. Que eu queria fazer uma coisa... Como eu tava com medo, com insegura, tímida, com medo de ficar de lingerie, e o medo do meu pai ver, porque por mais que ninguém via... E o piloto ia pro ar, pra fazer um teste no ar, pra ver. Ah, tá. Então, eu já assinei ali, pensando que poderia ir pro ar. Tinha essa possibilidade. Tinha essa possibilidade. Ficasse bom, ia pro ar. Ficasse bom. Aí eu falei, bom, se eles me deixaram livres, né? E se eu posso remanejar... Eu já... Arte... Já trabalhei no teatro. Eu já montava cenário. Já criava figurino. Porque as peças que a gente fazia, eram tudo peças sem dinheiro, né? É, claro. Eram teatros importantes de São Paulo, mas eram peças com pouco dinheiro. Eu ganhava 15 reais a cada apresentação de infantil que eu fazia. 15 no sábado, 15 no domingo. E pra escola, tinha apresentações pra escola também, que a escola levava lá e a gente ganhava um pouquinho mais. Então, às vezes 10 reais por apresentação. O pessoal não tem ideia, né? É que teatro não é essa facilidade que o pessoal pensa que é. Muito difícil. E aí, o que acontecia? O que aconteceu? E eu falei, beleza, né? Então, simbora. É o Hulk, tira essa liberdade? Pediu uma lingerie preta. Não, pediu uma lingerie bege. A calcinha era enorme. Botei uma calcinha que cobria todo o bumbum. Porque eu não queria tirar a proposta do Celso Tavares, da lingerie. Mas aí, procurei uma bem vestida, sabe? E por que bege? Não sei. Eu acho que... Talvez porque eu era adolescente, era mais leve a minha mente. Né? Porque depois que eu fui colocando as outras cores e fui pro preto. Mas o bege... E eu peguei uma... Um jaleco de professor... De fisioterapeuta, de estética branco. E pedi pra usar a máscara. E eles já tinham lá? Ou eles foram atrás de tudo isso? Não, eles foram comprar pra mim. Tudo que eu pedi. E aí, foi muito legal. Porque eles trouxeram tudo. E a máscara de gatinho só aparecia a minha boca. Entendi. Não aparecia nada. Ah, é? Sabe daquela da Batgirl? Sei, sei, sei. Que tem um negocinho aqui? Sei. Uma orelhinha? Oi, galera. Tudo bem? E aí, tinha uma orelhinha. Então, eu falei... Ai, tô à vontade. Cheguei no Théo Werneck. Falei, Théo, põe essa música da Madonna. Qual que era? Era... Eu falei, põe qualquer música da Madonna, na verdade. Só que aí, ele colocava sempre a mesma e que acabou ficando a música. Ficando o tema. Na verdade, ele criou uma entrada também. O Théo é maravilhoso, né? Ele criou uma aberturinha pra eu entrar. Porque aí, o que aconteceu? O Luciano não falou o nome, porque não tinha nome, era só um piloto. Só que a mesma plateia, Vini, ficava o dia inteiro lá. Sabe, antigamente era assim. Vinha gente do estádio, não sei o que, da escola, não sei o que. Porque eles gravavam cinco dias, né? Até sexta. No mesmo dia. Ele é a mesma plateia? A mesma plateia. Então, no mesmo dia. Tá. Excursão. Só que eu fui lá e gravei a primeira do dia. Com o mesmo público. E quando eu entrei com o avental, eu coloquei o avental pra fazer a graça de tirar. Então, eu já tinha coisa da performance, da dança, do balé. Já tava. Já tava, é. Dezoito, dezoito anos, né? Eu fazia merchandising no Gugu, no programa do Gugu. Eu dançava lá com as meninas, né? Eu era assistente de palco, fazia comercial ali dos produtos. Eu já, eu já, né? Era desenvolta. Então, eu falei, ó. Criei a performance, escolhi a música com o Theo Werneck. E a gente, pronto. E fomos. O Luciano falou, olha, vai entrar aí uma tia do, da, é, amiga minha. Ele falou tia? Ele falou tia. Bem velhinha, né? É. E aí, ele falou tia. Porque, porque o Luciano, ele chama todo mundo de tia. Porque, assim, o playboy. Entendeu? Tia. Tia, né? Geralmente, não é? As crianças, hoje em dia, chamam a amiga da mãe de tia. Mas, deixa eu falar, mas pra pessoas mais velhas, né? Normalmente. Sim, mas então, talvez porque era manicure. Ah, lembrei. Acho que porque eu tava com o jaleco da professora de escola. Deve ser isso, é. Tia da escola. Eu só sei que não tinha nome que ele me viu com o jaleco ali nos bastidores atrás, antes de eu entrar. Ele falou, vem aí uma menina. Tá. É, uma tia, não sei. Ele foi a natural. E aí, era mais que essa coisa tia da escola. Acho que foi isso. Foi. Porque eles não sabiam, não planejou nada. Foi uma coisa muito espontânea. A máscara, eu coloquei, né? Coloquei, pedi pra pôr, deixaram, deixaram ficar à vontade. Porque eu falei, só faço se eu ficar à vontade, se eu puder criar a minha arte. E a gente já, como eu trabalho com coisas cênicas, a gente já vai criando, né? Botei luva, botei meia, botei... Peguei o chicote. O chicote já tava lá, viu? Eu peguei, assim, na hora de entrar. Porque chegou a minha máscara, eu falei, acho que... Tem a ver, tá. Vai depilar, não sei. Eu acabei compondo ali. Chegou lá, foi um sucesso, né? Na hora eles já sentiram... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu descia de uma jaula do teto. Eu não lembrava disso. Ah, é? Foi. Foi, porque eles... Quando eu montei o figurino, e eles falaram... Ah, a gente podia, então, botar ela dentro de uma jaula. Sei lá o que a gente fez lá. Só sei que eu entrava, descia... E aí... Será que esse foi no segundo dia? Ai, não lembro. Mas tinha uma coisa assim. Teve um dia que teve aí, um negócio desse. Aí eu desci e comecei a performar. Antes de fazer até a caminhada de chegar na brincadeira... Sei. Eu ia fazendo a performance. Tá. E aí fui fazendo a performance e tirei o jaleco. Aí, fizemos a brincadeira. Boteia. É, porque aí comecei a inventar umas dancinhas lá na hora. E fazia aquelas caretas. Fui embora. Depois existiam quatro programas. Fez, depilou e tudo mais. Fez tudo. Piloto. Piloto com plateia. Se fosse... Foi legal, ia botar no ar pra ver. Fui embora. A mesma plateia que ficou lá o dia inteiro, eles ficaram... Tiazinha. Tia... Eles colocaram o nome. Do tia foi pra tiazinha já. Porque eu era pequenininha, né? Não sei. Minhãozinho é verdade. Então quem escolheu o nome na verdade foi a plateia. Aí os caras já sacaram que o negócio deu certo. Me ligaram a noite pra me contratar. Que doideira. Eu falei... E te contrataram antes de ir pro ar? Ou chegou a ir pro ar esse piloto que você gravou? Você não lembra? Eu acho que me contaram. Não sei, Vi. Mas eu acho que foi antes. Deve ser. Porque os caras foram espertos. Porque foi muito... Foi muito maluco o negócio. Diz que... Parecia que ia cair a plateia. O chão. Porque o programa perdeu a graça total. E ele só ficava e queria esperar. Nossa. E aí eu falei... E agora, mãe? O que eu faço? E ela? Eu falei... Mas eu continuo de máscara, né? Eles vão me pagar. E aí falaram... Ah, a gente paga esse salário por mês. Dava pra pagar... Era R$1.500 por mês. Só isso era na época? Ah, não era um... Mas pra mim era o máximo. A faculdade era R$500 por mês. Então eu já tava adiantando toda... Né? Entendi. Eu tava pensando na faculdade. Claro. E pra quem não... Pra quem não... R$1.500 era muito dinheiro pra gente. Entendeu? Que ganhava um pouquinho aqui. Ganhava um pouquinho ali. E outros sem. Sabia também se ia ser sucesso o que foi. Mas eu tava contratada, né? No programa de televisão e tudo. Enfim. Era um programa da tarde, né? Era um programa da tarde. Segunda a sexta, é. Por mais que não... Sei lá o que ia acontecer. Mas eu só sei que na primeira semana eu já tava... Fazendo foto pra várias revistas. Na primeira semana que o programa foi... Se não foi a primeira semana, foi em um mês. É que eu realmente não... Mas foi logo no começo. É que foi tudo tão rápido. E... E aí já gravando, já tirando foto no heliponto do... Porque o... Vini. Vini. Desculpa, Vilela. De zero pra sete o Ibope foi quando eu entrei. O quê? De zero a um ano um programa dando zero. Zero. E pra sete numa emissora... Sete pontos. Bandeirantes. Na Bandeirantes. Nunca teve na vida. Depois foi pra dez, catora. Caramba. É... Então pra eles não tinha o que pensar. É. Tanto que eu... Que depois eles vieram e falaram... Luciana, a Suzana vai apresentar o programa com você. Porque ela tem que ficar o tempo todo... Não.